5 Benefícios do Isopo e como usá-lo em remédios Graças às suas múltiplas propriedades medicinais, o Isopo pode nos ajudar a combater diferentes problemas de saúde. No entanto, se tivermos alguma condição específica, é importante consultar o especialista antes de consumi-lo. O Isopo, Isopo isoficinalis, é uma planta medicinal pouco conhecida, mas com muitas virtudes curativas. É um antibiótico e remédio digestivo, que podemos consumir, ou também usar topicamente, para aliviar diferentes distúrbios leves. Descubra seus benefícios para a saúde. Benefícios do Isopo para a saúde 1 Antibiótico natural Hoje sabemos que temos ao nosso alcance muitos antibióticos naturais, que nos ajudam a elevar as defesas, e fortalecer o sistema imunológico. Entre eles estão o alho, a cebola, a equinácea ou o própolis. Neste caso, apresentamos o Isopo, um ótimo remédio antimicrobiano. A infusão que podemos preparar com as flores do Isopo, é um bom método para prevenir infecções, e também quando sofremos os primeiros sintomas. Além disso, os antibióticos naturais não alteram a flora intestinal, por isso nosso corpo, se mantém fortalecido para combater micro-organismos. 2. Remédio para doenças respiratórias Uma das grandes virtudes desta planta mediterrânea, é sua capacidade de tratar os sintomas de muitas doenças, que afetam o sistema respiratório. É capaz de fluidificar o muco, e promover sua eliminação, o que aumenta sua propriedade antibiótica. Além de seu poder mucolítico e expectorante, o Isopo também é anti-inflamatório e anti-tossígeno. Desta forma, torna-se um remédio muito completo, para tratar todos os tipos de doenças respiratórias, anginas, resfriados, gripe, etc. 3. Isopo para problemas digestivos O Isopo é uma planta com propriedades digestivas, embora seja muito menos conhecida do que outros remédios. Principalmente, nos ajuda a combater gases e flatulências, se o tomarmos depois do almoço. Por outro lado, se tomarmos a infusão meia hora antes da refeição, ela favorecerá a secreção de sucos gástricos. Dessa forma, podemos melhorar os casos de digestão lenta ou pesada. 4. Remédio para parasitas intestinais Os parasitas intestinais são um problema de saúde que afeta muitas pessoas. O problema é que seus sintomas costumam ser confundidos com outros distúrbios. Por isso, é difícil detectar essa afecção para tratá-la adequadamente. Entre os sintomas da infecção por parasita intestinal estão Nervosismo, irritabilidade, desconforto digestivo, inchaço, cansaço, excesso ou falta de apetite. Mudanças repentinas e inexplicáveis no peso Dores de cabeça frequentes O consumo de infusão de sopa em jejum por duas semanas pode nos ajudar a eliminar esses parasitas, desde que sigamos uma dieta equilibrada, sem açúcares ou farinhas refinadas, até superarmos esse problema. Também podemos tomar outros remédios eficazes, como as sementes de mamão ou de abóbora. 5. Para a falta de menstruação O essopo também possui uma propriedade menos conhecida, que é sua capacidade amenagoga. Ou seja, favorece a descida da menstruação para as mulheres que deixaram de menstruar devido a problemas como dietas desequilibradas, estresse ou distúrbios hormonais leves. Modos de consumo do essopo A seguir, detalhamos como podemos consumir o essopo. Infusão É o método mais comum, para tratar os distúrbios leves que mencionamos. Culinária O essopo, além de ter propriedades medicinais, também é uma deliciosa erva aromática. Aliás, podemos usar suas folhas e flores em nossas receitas, para temperar todos os tipos de saladas, ensopados, massas, arroz, etc. Seu sabor é semelhante ao da hortelã, alecrim ou sálvia? Entretanto, não é recomendado o consumo de essopo às pessoas, que sofrem de epilepsia ou esquizofrenia, pois possuem certas contraindicações. Métodos de aplicação externa Para aplicação tópica, podemos usar o essopo de várias maneiras. Banhos e cataplasmas Banhos ou aplicação por cataplasmas de infusão concentrada de essopo, são um bom tratamento, para acelerar a cicatrização de feridas. Banhos e, além disso, favorecer a circulação Óleo Muito adequado para massagens, o que nos ajudará a melhorar a circulação, e a prevenir varizes. É importante destacar que o óleo de essopo, é apenas para uso externo. Em nenhum caso, devemos consumi-lo, pois apresenta um alto risco de toxicidade para o nosso organismo. Você conhecia as propriedades dessa erva? Então, continue conosco, porque temos mais dicas para sua saúde e bem-estar. Métodos Métodos Transcrição e Legendas Pedro Negri